E teremos música hoje, teremos um bate-papo muito interessante também sobre vida de fé com o padre Aguinaldo José. É uma honra recebê-lo aqui. É uma festa hoje, uma grande alegria. Olha, pra nós aqui, toda a nossa produção e pra todos os nossos telespectadores que estão acompanhando. E adoram o senhor também. É verdade, eu só agradeço o carinho de vocês. Um abraço a todos os amigos do Brasil, sintonizando a TV Aparecida. É um motivo de alegria estarmos participando, falando da fé, de Jesus, o nosso relacionamento com Deus, o amor aos irmãos e cantando também canções que nos fazem viver a fé. É verdade, né, padre Aguinaldo? É verdade. Agora, muito inspirador, né, o senhor ter essa vocação, né, de poder levar a palavra de Deus a todos os povos. E além disso, ainda poder cantar também a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. É verdade. Desde criança, Deus colocou no meu coração esse dom. E depois do sacerdócio, a gente continua com esse dom, evangelizando, já no tempo de seminário, o tempo da nossa infância e juventude, tudo aquilo que Deus semeia no coração da gente é pra produzir frutos. E graças a Deus, muitas bênçãos têm sido derramadas na vida das pessoas, através das músicas, dos eventos que a gente participa, que a missão do sacerdote é levar Jesus pras pessoas. E a alegria de Deus é algo que contagia o coração de cada um. É, a gente espera que você de casa fique bem contagiado mesmo por Deus hoje. Vamos começar com qual música? Um milagre vai chegar. Um milagre vai chegar. Chegará mesmo, viu, padre Aguinaldo José pra você. Quando o medo tira de mim A alegria E a dor me acompanha Noite e dia Olho para o céu Existe luz No caminho Confio em Deus Eu não Estou sozinho Quando a paz Abandona A minha vida E minha alma Sandra chora Está ferida Olho para o céu O milagre vai chegar O Espírito de Deus O Espírito de Deus Vai me ajudar Água viva Vem lavar Meu coração Luz divina Vem me tirar Da escuridão Brisa leve Brisa leve Vem tocar Todo o meu ser Do teu amor Pra sempre Vou viver Água viva Água viva Vem lavar Meu coração Luz divina Luz divina Vem me tirar Da escuridão Brisa leve Vem tocar Todo o meu ser No teu amor Pra sempre Vou viver No teu amor Pra sempre Vou viver Normalmente quando a gente fala em fé As pessoas imaginam uma oração A participação na missa As procissões Tanta coisa Que demonstra Pra gente Que as pessoas Têm fé E vão em busca Desta fé Hoje pra falar Sobre uma vida de fé É o que desejamos Que você tem Em seu caminho Se ainda não encontrou Jesus Você vai encontrar Basta você querer Porque ele está aí do seu lado Ele só está esperando Você abrir o seu coração E hoje nós temos aqui Uma pessoa muito querida Que é o Padre Agnaldo José Cantor e compositor Já cantou um pouquinho Pra gente Né Padre Agnaldo Muito bom Essa música é linda É linda Ela fala dos milagres Que Deus realiza Na vida da gente E especialmente Dos pequenos milagres Porque as vezes As pessoas pensam assim Nossa, Deus não faz nada pra mim Ele faz na vida De tantas pessoas E menos na minha Puxa vida Seu coração está batendo Ele está fazendo alguma coisa Já tem o milagre aí O ar que a gente respira Pro povo judeu Milagre é isso São os acontecimentos da vida Tudo aquilo que a gente experimenta Não só grandes acontecimentos Existem os grandes milagres sim Mas os pequenos É que falam muito No coração da gente Se nós estivermos atentos a eles É certo Temos que estar sempre Com os olhos abertos E de um jeito assim Muito perto de Deus Pra gente poder enxergar isso Não devemos afastá-lo Do nosso caminho Pra começar a falar Sobre fé e vida Eu gostaria que o padre Definisse pra gente O que significa ter fé É a fé A fé é um dom de Deus Diz a igreja No catecismo Nos seus documentos Um dom Ou seja É o próprio Deus Que toma a iniciativa Eu assim Me alegro muito Quando eu Medito sobre isso Puxa vida Deus sempre Vem ao meu encontro Ele dá o primeiro passo Não fica esperando a gente Ao longo da história Da salvação Deus sempre fez isso Procurou o ser humano Nós temos aquela história De Jesus Da ovelha perdida A ovelha que se afasta Que vai Que fica machucada E o pastor Não fica chateado E se vinga dela Ah, se afastou de mim Que ela fique perdida Por lá Não, ele vai ao encontro Ele carrega no colo Cura as feridas Traz de volta Pro aprisco Pro rebanho Então é essa A maneira de Deus Lidar conosco Somos seus filhos Então a fé É um dom Que ele semeia No coração de cada um de nós Já no momento Da nossa concepção Então é um dom de Deus E depois ao longo Da nossa vida Ele vai nos alimentando Vai dando as ferramentas Para que nós possamos Fazer essa chama Crescer e queimar Incendiar Se iluminar Cada vez mais Esse dom maravilhoso Que nós recebemos Todo mundo Tem fé no coração Uma pessoa Nascença Padre Aguinaldo É E não fosse querido Pelo pai Nem pela mãe Mas foi querido por Deus Porque Deus Deu essa vida Para ele Ainda assim Ele poderia ser Uma pessoa feliz E grata Ainda que o pai E a mãe O rejeitasse Ou não desse O amor adequado Ele precisa fazer A descoberta de Deus Às vezes você Que está nos acompanhando Agora na TV Aparecida Passou por momentos De rejeição na vida Porque às vezes Acontece isso A pessoa não é querida Não é amada É abandonada Se ela não descobre Se ela não descobre O amor de Deus Ela vai viver Na frustração No abandono Para sempre Ninguém gosta de mim Ninguém me ama Ninguém me quer bem Poxa vida Nem o meu pai Me quis Nem minha mãe Ligou para mim Então eu sou a pessoa Mais infeliz Da face da terra Agora se ela descobre Este amor de Deus Ela começa a encontrar Um sentido para a vida Quando ela descobre Que os seus pais Foram instrumentos Do pai do céu Nossa o meu pai É o pai do céu O criador de todas as coisas Pensou em mim Antes que eu nascesse Ainda no ventre Da minha mãe Como ele disse Para o afeta Jeremias Eu já pensei em você O salmo 138 O Senhor me sonda O Senhor me conhece O Senhor já olhava Para mim Antes mesmo Que eu tivesse O meu corpo formado A pessoa através da fé Vai fazendo essa descoberta Nossa Eu passei na minha vida Por tantos problemas Por tantas dificuldades Mas existe alguém Que me ama Existe um Deus Que se preocupa comigo Que está perto de mim Aí a pessoa vai encontrando Um norte para a vida dela Mesmo que ela não seja amada Por uma pessoa Por outra pessoa Nossa Deus me ama Isso vale tudo Isso vale tudo É claro Se formos amados Pelos nossos familiares Pelos nossos amigos Melhor ainda Mas mesmo que isso Não venha a acontecer Eu tenho certeza Eu creio que Deus me ama Nossa eu já respiro Eu já começo A vislumbrar Um horizonte diferente Não escuro Como eu pensava Eu começo a ver Uma luz que brilha No fim do túnel Para a minha história Que bom Que o senhor deu Essa resposta tão sábia Que bom Na atualidade A gente sabe Que a maioria das pessoas Tem uma dificuldade Em unir a fé e a vida E muitas vezes As pessoas separam Como se fossem Duas coisas diferentes Como se a gente pudesse Viver a vida sem fé Então como reconhecer Uma experiência de fé No nosso dia a dia Tanto as atribulações Às vezes as dificuldades Dentro de um lar Problemas financeiros Problemas no trabalho Problemas na própria sociedade Que muitas vezes Está tão envolta Em violência Na falta de paz Como identificar Essa experiência de fé São Paulo Ele fala que nós temos O velho Adão Morando dentro da gente O Adão que se afastou De Deus O Adão que lembra O pecado Ele mora em cada um de nós E temos Jesus Que é o novo Adão Que veio também Morar dentro do coração Da gente Então nós precisamos Nos aproximar de Jesus Através da fé Crer em Jesus E trazer para o nosso interior Os mesmos sentimentos de Jesus Então o que é a fé Na prática No cotidiano da vida É você viver Os ensinamentos de Jesus A gente tem uma sociedade Individualista por exemplo Cada um pensando em si Usando até aquela expressão Cada um por si Deus para todos Então me preocupo comigo Eu não tenho nada A ver com a sua vida Não mexe com a minha Porque eu também Não vou mexer com a sua Então a sociedade individualista Cada um para si Jesus ele propõe o que? A vida comunitária A vida de pessoas Que se amam Que se integram Que se entregam também Que se aproximam Que vivem numa comunhão Uma sociedade que cultiva Por exemplo a violência Jesus pede a paz Então o que é viver a fé No dia a dia? É você viver Os ensinamentos de Jesus Nossa essa pessoa Fez isso para mim Eu não vou praticar a vingança Porque Jesus não se vingou Jesus no caminho do Calvário Sofrendo na pele Toda aquela paixão Ele disse assim Pai perdoe essas pessoas Elas não sabem O que estão fazendo Eu aprendo de Jesus Jesus repartiu o pão Com aqueles que tinham fome Eu vou repartir o pão também Jesus teve paciência Com as pessoas Eu vou ter paciência Jesus ele mantinha Um relacionamento com o Pai Eu vou manter O meu relacionamento com o Pai Então fazer a fé Se concretizar no dia a dia É sempre pensar assim O que Jesus faria Se estivesse aqui comigo No meu lugar Ah Jesus faria assim 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 Até que na nossa caminhada A gente experimenta O que São Paulo diz Não sou eu que vivo É Cristo que vive em mim Ou seja A vida de São Paulo Era a vida de Jesus Jesus agia na vida dele Ele fazia o que Jesus fez É a gente consegue unir a fé Com a experiência do dia a dia É nós estamos tendo aí Essa iluminação de Paulo Durante toda essa semana É verdade As nossas gotas de esperança Muito bem mencionada aí Esse momento De que se alimenta a nossa fé? É se a fé é um dom Que Deus derrama no coração da gente Ele mesmo nos dá as ferramentas Para que nós possamos crescer na fé Uma coisa fundamental é a oração Quando nós nos aproximamos de Deus Como fez Maria Irmã de Marta A gente tem aquele evangelho Marta toda preocupada Para lá e para cá E Maria irmã dela E de Lázaro parou diante de Jesus Ouviu Jesus Ou como João evangelista Na Santa Ceia Que encosta o seu ouvido No coração do mestre Se a gente faz isso A nossa fé vai crescendo Porque a fé é essa adesão É esse relacionamento A gente vai aprendendo de Jesus Ele é o grande mestre Então a oração é fundamental Não tempo demais Não necessariamente muito tempo Mas a intensidade Eu posso ficar uma hora em oração Pensando em mil coisas E não está próximo de Deus Não estar próximo de Deus Eu posso ficar um minuto Com muita intensidade Concentrado E posso fazer uma grande experiência Então aquela chama interior Vai crescendo Puxa vida Vou ficando mais feliz com Deus Ele nos deixou também a sua palavra Diariamente meditando a palavra de Deus A igreja tem a sua liturgia A igreja nos ensina Que o coração da palavra de Deus É o livro dos salmos Às vezes a gente não consegue rezar Diante de Deus Ah padre, não consigo rezar Olha Anissa, não consigo Você tem o livro dos salmos Que são orações Que você pode ir rezando Rezando E aquecendo o coração Nós temos também a Eucaristia A Santa Missa É o próprio Jesus Quem nos alimenta O pão vivo Descido do céu E de um modo especial O amor também Porque não é só a oração A palavra A Eucaristia Mas a nossa vida Nós crescemos na fé À medida em que nós vamos Nos dedicando aos outros Como uma vela Que vai se queimando E iluminando A gente quando se torna Como uma vela também A gente se desgasta Mas a gente ilumina A gente cresce na fé O próprio Jesus falou assim A mais alegria é em dar Do que em receber A pessoa que é mãe, por exemplo Ela vive essa experiência A mãe, ela se dedica aos filhos E faz isso, faz aquilo E corre pra lá, corre pra cá Ela se desgasta Às vezes, aparentemente Ela não tem aquela beleza Antes de ser mãe Antes de ser mãe Talvez seria um pouco diferente Aquele desgaste da própria vida Da própria missão Mas ela está muito mais bela Diante de Deus O interior muito mais desenvolvido Porque ela dá vida E assim é a missão De todo cristão De todo batizado Através da prática do amor O amor desinteressado O amor que não busca O interesse Aí a pessoa vai crescendo Na fé também Palavra de Deus Eucaristia Oração Amor Vivência comunitária Isso são alimentos Que Deus nos dá Pra crescermos na fé Na fé, é verdade Padre Aguinaldo Continua conosco aqui No próximo bloco Vamos continuar falando Sobre esse tema Vida de fé Queremos que você tenha Bastante fé em seu caminho Volto em instantes Vida de fé